Música Vamos dar uma olhada agora no que aconteceu de mais bacana nos eventos do mercado publicitário. A editora referência fez festa para entregar os troféus aos vencedores do 41º Prêmio Colunistas Brasil. Música Nós entregamos esses prêmios aos melhores do ano, aos verdadeiramente melhores do ano. Eu tenho convicção disso. Nós vimos aqui essa noite os aplausos, pudemos comparar os finalistas quando nós mostramos aqui aqueles que estávamos disputando os troféus e vimos que realmente, em termos de conteúdo, o que se premiou no Colunistas essa noite foi o que de melhor se fez no Brasil em 2008. Música A agência do ano ficou para a DM9, DDB. Eu acho que o Colunistas, ele tem uma importância muito grande, porque a maioria dos prêmios, ele é um julgamento muito estanque. Ele é um julgamento muito do que você submete, do que você inscreve. O Colunistas, ele é feito, ele é julgado por pessoas que acompanham o dia a dia do mercado. Ou seja, se você não tiver o compromisso de, aos 365 dias do ano, desempenhar, executar um bom trabalho, fazer, ser efetivamente uma referência no trabalho que você faz, você acaba não conquistando. Você acaba não seduzindo esses caras, porque no dia a dia você não mostra. E o Grand Prix de publicitário do ano ficou para Dalton Pastore, que também levou o destaque do ano para a ABAP, Associação Brasileira das Agências de Publicidade. Sem dúvida nenhuma, receber o prêmio de anunciante do ano é, de fato, demonstrar de alguma forma que todo o trabalho que foi feito está andando no caminho certo. Não há dúvida nenhuma que é muito bacana, é muito satisfatório poder receber um prêmio como esse. Esse prêmio é um reconhecimento de pessoas que destacaram. Então é bacana ganhar, porque, de certa forma, é o mercado acenando que você está fazendo a coisa certa. Porque é sempre bacana ter esse reconhecimento. A Sky fez uma grande festa para o lançamento da Sky High Definition TV. A grande atração ficou por conta da presença de várias celebridades, dentre elas a Ubermodel Gisele Bündchen. O Sky HDTV é um produto inovador que vai trazer para nós brasileiros o que tem de melhor em termos de qualidade de imagem e som no mundo fantástico do entretenimento. A ideia da campanha surgiu quando a gente começou a discutir como é que você fala de tantos atributos, tanta coisa legal em termos de conteúdo, em 30 segundos de televisão. Foi uma campanha muito legal de fazer, foi uma campanha muito diferente. A gente se inspirou no movimento que está acontecendo muito forte lá fora, que se chama Flash Mob. Flash Mob o que é? Flash Mob é um movimento no qual as pessoas se comunicam pela internet e elas combinam de estar em um determinado lugar e fazer alguma coisa. Hoje, com essa nova tecnologia que a gente mostrou para vocês nessa sala toda, em toda essa experiência que a gente mostrou nesse evento, é um marco de como assistir TV. Esse filme é muito particular, pelo menos na minha carreira, porque eu nunca tinha feito, em tantos anos de carreira, eu nunca tinha feito um filme tão grande. Então, esse filme é o primeiro filme que eu tenho a sensação, quando eles dizem assim, ah, o diretor é um maestro. É o primeiro filme que eu tenho essa sensação de que tem tanta gente envolvida, que você não consegue cuidar de todos os detalhes, que você sai pedindo e confiando em todo mundo que você contratou para fazer de melhor forma o seu trabalho. Para o lançamento do novo Ford Ka, a JWT da Argentina criou uma campanha muito bem-humorada, mas que também deu muito o que falar. Quem comenta é o Jader Roseto, no Pororoca. Fala, moçada. Hoje, aqui no Pororoca, a gente vai estar vendo um case de carro fantástico. O novo lançamento do Ford Ka, feito na Argentina, que os caras tiveram que falar que o Ford Ka cresceu. Mas não de um jeito óbvio, normal. Os caras criaram uns monstrinhos, comedores de gente, para falar que agora no Ford Ka cabem muito mais humanos. Vamos dar uma olhada nos filmes, depois a gente fala. Desde seu lançamento no 97, Ka se posiciona como um entry car que apunta ao segmento mais jovem de consumidores de autos. Depois de 10 anos, Ford lança o novo Ka, um produto renovado que o seu benefício principal é o aumento do espaço interior, debilidade do modelo anterior. Desde a comunicação, se decidiu colocar o foco nas novas dimensões do auto e que a mesma campaña sirviera também para rejuvenecer a Ford, percibida como uma marca tradicional. Com quatro comerciales de 45 segundos e uma pauta de um milhão e meio de dólares em medios tradicionales, os monstros começam a fazer ruídos e muito pronto invadam toda a cidade. Se ven monstros por todos lados, por isso criamos um repelente que foi repartido entre as presas. Mas a nossa intenção não era a mesma que a dos monstros. Nós buscávamos relacionarnos com os chicos, mas sem invadir-los. Para isso, definimos três âmbitos relacionados com a sua cultura. A música, a moda e o digital, onde podíamos encontrar os mais permeables para involucrarse com o nosso mensagem. Inspirada em os personagens da campanha, a agência diseña uma coleção de moda e crea a marca de Ropa K, elegindo como aliado a marca Pony. O grupo de artistas Lindo Killer participa da coleção, criando uma edição exclusiva de 100 busos customizados. O K já é parte da cultura. Para sua comercialização, criamos um circuito de vendas com um store virtual e cinco locais, onde se poderão encontrar até mais humanos que dentro de um novo K. A música de Ropa K, lançando uma coleção de moda que é parte do conteúdo de as principais revistas de moda. Os monstros criam uma banda de rock. Inspirando-se na banda de sonido dos comerciales de TV, The Mastic Arts grava um videoclip que é parte do conteúdo de MTV e VH1, e chega a ser um dos vídeos mais vistos. Muito pronto também começam a sonar as principais emisoras radiais. Em os boliches. Em as fiestas. Em a web. Em os ouvidos de todos os chicos. Mas a toda banda, lhe chega a hora de gravar um disco. The Mastic Arts já tem mil seguidores. E que fan nos sueña com a púa de sua banda preferida. Um lugar ao que os chicos dedicam mais de seis horas diárias, é ideal para mobilizá-los a que interagirem e sigam vinculando-se com a marca. Com uma inversão de 110 mil dólares em meios digitales, os monstros também invadem a web. Uma campanha integral que, além dos resultados tangíveis, cumpriu com o objetivo de gerar um vínculo com o consumidor, logrando uma relação mais cercana com a marca. Quando a gente fala que é um forte candidato a Titanic Canis, é justamente porque ele usou não só a mídia e a televisão, mas usou a mídia e a internet, usou outras mídias em outros formatos completamente diferentes, o que dá uma campanha 360 incrível. Eles fizeram videoclipes com os monstrinhos, criaram camisetas, bonés, depois fizeram uma ação na internet, divulgando os nomes dos monstros, e muito mais coisas que envolveu totalmente o público do Fodk. O que foi um sucesso a comunicação dos caras. Eles estão de parabéns e até o próximo Oroca.